Agora é o momento que eu vou ensinar o futuro com fazer um café. Ele tá muito feliz. Estão extremamente empolgados. Eita! Fazem você, se põe. Isso, deixa eu ver. É isso aí, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Isso, agora a aguinha. Cuidado! Agora põe a aguinha. Isso. Ah, que bonita. Pode pôr a tua. Tá acontecendo, filho? Ai, meu Deus, é futebol de brinquedo. Gente, olha só. Hoje postei vídeo no canal há 11 horas. Postei certinho, gente. Tô super pontual. Super arrasando. Esqueci de anunciar aqui mesmo. E no vídeo de hoje eu contei como é que eu tive a proeza, o talento, o dom divino de quebrar o meu braço cinco vezes. E eu estou impressionada com os comentários do vídeo de quanta gente é retardada que nem eu e também se quebrou inteiro e quis voar. Gente, vocês são burros que nem eu. Gente, eu acabei de criar uma nova categoria aqui que é a Lindiane. Ela é linda, ela é falsa, ela é vagabunda, ela arrasa. O que vocês acharam? Lindiane. Ai, eu tô chorando, Lívia, agora. Vitor Hugo vai provar uma calça que fez patinha de cabelo pra esses anticarmarco. A gente veio pro shopping pra comprar roupa pra nós dois que tem festa daqui a manhã, nos cinco minutos. Aí, a gente tinha que comprar uma calça pro Vitor Hugo e um vestido pra mim. Faz dez minutos que a gente tá no shopping e a gente já achou a calça do Vitor Hugo. Não é a pata de camelo, é uma maior. e agora temos sete horas pra procurar um vestido pra mim. Não sei se é o suficiente. Ai, gente, tô aqui as aulas, tá depois do show, tô aqui em barulhos. E amanhã tem show também, hein? Vai em salto, que você vai me ver, vagabundo.